A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Fundação Luzia Tejada registra, em média, dez ocorrências de violência contra a mulher por mês. Nessa semana, somente em um dia, três ocorrências foram registradas. Os números são expressivos. Cerca de 120 procedimentos desse tipo foram registrados no período de agosto de 2015 até o presente momento. Segundo a estimativa do site Retrato da Violência.org, a micro-região de Camacuã ocupa a sétima posição no Estado das 35 regiões analisadas em violência contra a mulher. Os dados mostram ainda que a faixa etária que mais sofre violência é entre os 17 e 34 anos, e os crimes ocorrem na maioria das vezes durante o dia. A família e os amigos são o melhor instrumento para auxiliar a mulher agredida. As denúncias podem ser feitas através do Disque 180 do Governo do Estado ou na Delegacia de Polícia mais próxima.